O PSOL protocola pedido de impeachment contra Temer. A notícia foi publicada aqui no site do Terra no dia 28 de novembro de 2016 e diz o seguinte. Parlamentários do PSOL protocolaram hoje, na verdade ontem, segunda-feira dia 28 de novembro de 2016, um pedido de impeachment do presidente da República, Michel Temer. O documento argumenta que Temer incorreu em crime de responsabilidade contra a probidade na administração pública durante o episódio envolvendo os ex-ministros da Secretaria de Governo, Geddel Lima, e da Cultura, Marcelo Calero. Para entender mais sobre esse caso, eu vou indicar aqui a vocês o vídeo Marcelo Calero x Michel Temer e daí você tem um resumo bem completo dessa questão, né? Por que o pedido de impeachment, o que que equazinou, qual é a história toda? Essa história durou mais ou menos uns sete dias e tem alguns momentos tensos aí, inclusive com entrevistas ao Fantástico e tudo mais. Pois bem, voltando aqui à notícia, a notícia diz o seguinte. Pouco antes de protocolar o pedido, o líder do partido na Câmara dos Deputados, Ivan Valente, questionou os argumentos dados por Michel Temer. O que eles estavam advogando é sobre uma causa privada do ministro Geddel Lima, que ficou irritado porque o seu colega ministro não tinha dado um jeitinho para resolver o seu problema pessoal. E nesse sentido, Temer se atolou nesse episódio e praticou o crime de responsabilidade ao ferir com decoro com o que é esperado para o seu cargo. Imagina um presidente da república estar se metendo em briguinha de ministro por causa do apartamento privado que o ministro comprou na Breda Praia e o outro ministro não vai dar licença para liberar o apartamento do ministro. Imagina um presidente da república estar metido nisso, mas é bem isso exatamente. Agora caberá ao presidente da casa, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, que é aliado de Temer, decidir se dará seguimento ao pedido ou se arquivará. Acreditamos que o Maia não fará de imediato, de forma ostensiva, a desqualificação dessa peça jurídica. Sabemos que o governo está na defensiva, que errou drasticamente e estão receosos de que haja uma grande comoção popular. Mas se ele for arquivar, terá que mostrar o embasamento jurídico para tal. E daí o pedido de impeachment mostra por que ele está pedindo impeachment, está mostrando embasamento jurídico. para o cara arquivar, o que eu acho que ele deve querer fazer, porque o Rodrigo Maia é aliado do Temer, participou do golpe parlamentar junto com o Temer. Então, normalmente como aliado, ele vai tentar arquivar isso. Agora, como? Com que justificativa? Nós vamos estar acompanhando esse caso aqui no Notícias Comentadas, informando para vocês e analisando também criticamente todo esse processo. Essa notícia também é confirmada aqui no site do Último Segundo. O pessoal protocola pedido de impeachment contra Temer por crimes de responsabilidade e também pelo jornal aqui G1. O pessoal registra na Câmara o pedido de impeachment de Michel Temer. Deixe sua opinião aqui no canal Notícias Comentadas e aproveite para se inscrever no nosso canal e compartilhar nossos vídeos e nos ajude a levar o senso crítico a todas as pessoas, todo o brasileiro, para que a gente constitua finalmente, para que a gente chegue nas eleições, principalmente agora em 2018, e vote com melhor consciência, fazendo um jornalismo investigativo sobre essas figuras que há décadas tomam conta da política brasileira. Um grande abraço e até o próximo vídeo.